Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, estou aqui com a demo do Monster Hunter Wilds. E o último Monster Hunter que eu joguei, cara, foi um que saiu para PC e o jogo era pesadíssimo. Eu achei até bacana, mas não consegui entender o propósito do jogo. Esse daqui apareceu em algum evento e eu achei que parecia bacana. E uma ótima oportunidade para eu ligar o meu poderoso Playstation 5. Então pessoal, antes de a gente começar aqui, eu peço para que você participe do nosso sorteio. Que vai ser agora no dia 10 do 11. O Playstation 5 Pro, aquele que vencer o sorteio, que for sorteado, vai levar um Playstation 5 Pro ou um Pix de 7 mil para casa. O que comprar mais tickets, leva mil reais. E o segundo que comprar mais tickets, 500 reais, não deixa de participar. Porque no último sorteio, o vencedor levou com um ticket apenas o PC lá que a gente sorteou. Me segue aí nas outras redes sociais, Instagram, me segue também no Twitter. E vamos lá, né? Torcer para que seja um bom jogo e um bom motivo, talvez, para você adquirir o seu poderoso Pro. Vamos lá. Você tem que conhecer a RB Store, meu irmão. Fala, valei com o Siri Canta lá na taxa. Lá você acompanha as melhores ofertas de hardware e ainda confere o histórico de preços. Para montar um PC gamer poderoso, meu irmão, ainda vai te ajudar a fugir daquela taxinha do capeta. Aleluia. Então, vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem a criação do nosso personagem, que já tem várias pré-definições. E os personagens estão ok até. É bonitinha a menina, né? É ok. Não, diabo não. Diabão não, filho. Vamos botar esse negão aqui já mal. Configurações detalhadas, ó. Tem muita coisa que você pode mexer, ó. Tem muita coisa que você pode mexer aqui. Textura da pele. Os dentes são sempre certinhos, né? Nunca tem aqui. Vamos ver o penteado. Pô, o maluco de cabelo liso é f***, né? Deixar isso aí, drogba. Tá. Tá bom. Acredito que quem jogue aqui saiba perfeitamente... Até as roupas, né? Ih, car... Que isso, cara? Tem a cor da roupa, ó. Ah, mas tá preta? Preta é ok. Mas a vermelha ficou maneiro, né? Deixa ele assim, flamenguista. Armadura inicial. Porra, que p*** é essa, cara? Nenhuma. Tá. Beleza. Amigato. Tem vários gatos, né? Vou botar esse aqui. Idioma felino ativado. Sei lá, que isso. Insira o seu nome. Ah, tá. Botar o bom e velho de amal, né? Amigato. Vou deixar o... Vou deixar o nome dele de Amigato mesmo. Gostei, Amigato. Pra exibir alguns. Vamos lá, então. Então vamos lá, galera. A dublagem... E dá pra ver que tá meio estranha, né? Caralho, eles são sempre os mesmos caras dublando, cara. É incrível isso. Sempre as mesmas pessoas. Uma panela do c***. A entrada na região é controlada há mil anos. Achávamos que estava completamente inabitada. Qualquer resquício de sua antiga civilização reside apenas em registros históricos. Agora imagine só a nossa surpresa ao encontrar esse garoto. Ele disse pertencer ao clã Os Protetores, cuja aldeia fica num lugar considerado vazio há séculos. Alguns anos se passaram, mas a academia, como esperado, se manteve cética. Essa aldeia, há evidências de que existe? Nada muito conclusivo. Mas a composição misteriosa do pingente do garoto sugere que é possível. E quanto a como acabamos resgatando o garoto? Senhor? Parece que um certo monstro o forçou a fugir. Atacou a sua aldeia. E só o garoto escapou. Infelizmente, o túnel que ele usou para escapar acabou desabando após a fuga. Nós o achamos, abrigamos. E cá estamos. Já dá o like aí, hein, galera. Participa do sorteio, hein. Porém, a hipótese dos cientistas é que seja um monstro que há muito se imaginava ter desaparecido. Uma espécie extinta? Chamam ele de espectro branco. A guilda autorizou o resgate dos protetores e uma investigação minuciosa sobre esse monstro. Eu escolhi você como responsável para liderar esta expedição. Obrigado, senhor. Encontrar a aldeia não vai ser fácil. Precisará de um guia adequado. Falando nisso, tenho um serviço extra para você. É bem feito o jogo, né? Eu não consigo entender nada desse Monster Hunter. Ele me parece muito bem feito. Mas eu não sei se o jogo é online, se não é online, se tem história, se não tem história. Eu não consigo entender nada. Está bem feito, né? O boneco fala, cara. É para glorificar de pé. Eu estou ansiosa para a gente achar um bom lugar e deixar tudo certinho e funcionando. E aí podemos começar. Pode apostar. Tomara que a gente encontre eles logo. Está bem feito, né? Se eu for jogar essa porra, eu vou jogar em inglês, né? Óbvio. Espero que tenha uma história, cara. Uma campanha. Tem. Diga para mim nos comentários, galera. Ai, capricharam nessa bonequinha aí, né? Eles estão muito agitados. Será que eles estão caçando? É uma criança. Leva a gente para perto. Antes de a gente bater neles. E o que a gente faz? Calma aí. Olha lá. É a nossa carona. Consegue alcançar? Tenho que tentar. Eu não botei nem no tutorial. Agora que eu vou passar vergonha. Bora, drogue. Boa! Porra, isso aqui está em 20 quadros. 20. Eu não olhei ali se está no modo qualidade. Qualidade. Além de estar feio pra caramba. Meu Deus. Olha a textura dessas pedras. Depois a gente dá uma olhada nisso daí. Vamos lá. Mire. Pegue a cápsula. Oh, amiga. Então, fora daqui. Olha, sem sacanagem, galera. Isso aqui está parecendo... Nintendo Switch mesmo. Caramba, horrível. Está horrível isso aqui. Eu não sei se é porque eu não botei ali no modo... Vamos ver aqui se tem. Não dá pra ver. Tu entra no menu do jogo. Isso vai ajudar. Isso vai ajudar. Faga, vai. Vê... Mas eu achei muito bacana que nosso boneco fale e que isso aqui para mim parece que é uma história, né? Ele ainda está em perigo. E sai? A gente estava praticando com o Sacred. Aí aquilo veio. E meu irmão, ele. O que veio? Uma dessas coisas que estava perseguindo você? Está tudo bem. E o seu irmão? Cadê ele? Ele falou para eu correr e ficou para trás. Está parecendo encrenca, né? Pode falar para a gente onde ele está. Para a drag. O Sacred, ele conhece o cheiro do Sai. Vamos encontrar ele. Eu vou com você. E vocês precisam achar um local para o acampamento. Perdeu o sinal. Vamos lá, pessoal. O mouse aí, tive um probleminha aqui. Cara, olha. Essa daqui é a qualidade do PlayStation 5, ó. E aí? Faz o quê? Isso aqui para mim é injogável. Injogável. Olha o gráfico disso. E olha como essa merda está rodando. Vamos ver aqui. Não é possível. Não é possível. Saída 120 ativada? Não, não precisa de 120. Não sei se pode ser por isso que... Brilho e HDR. Gráfico, desforço de movimento? Ok. Não tem. Ou será que eu preciso sair do jogo? Que assim não dá para jogar. Vou salvar aqui. Voltar até a inicial. Ah, a configuração dos gráficos, ó. Priorizar a taxa de quadros. Beleza. Vamos lá, então. Cara, isso daqui está em 720p, cara. Isso está em 720p. Sem sacanagem. Sem sacanagem. 720p. Não estou zoando. Olha o ruído ali no cabelo da mulher, cara. Não está isso aqui. Espada escuro. Cotilada. Cara... Meu Deus do céu. Vergonhoso. Tá bom. Vamos deixar sem que eu decidir o cheiro. Cara, olha isso, cara. Olha isso, olha. Olha esse cenário, cara. Cara, olha só. Sem sacanagem. Isso aqui é a qualidade de eu jogando, tipo... O... Flag Tail Requiem no Xbox Series S. Cara, meu Deus do céu. Que vergonha. Que vergonha. Cara, eu estou assustado com a qualidade dessa... Não, sai daqui! Vem, amigo. Vamos sair daqui. Mãe, eu não posso deixar ele aqui. Eu te ajudo. Vamos. Vamos. Vamos lá, droga. Aí vai pra... 40 quadros a parada. Cara... Que que é isso, maluco? Meu Deus do céu. Cara, olha... Não, não, não. Isso aqui é sacanagem, cara. Olha a qualidade disso. É Nintendo Switch, cara. Isso aqui não é possível. Cara, meu Deus do céu. Olha isso, cara. Olha isso, galera. Eu tô gravando na melhor qualidade possível pra vocês. Olha essa desgraça. Cadê o sangue desse filha da coisa? Ele não tem sangue, não. Eu tô gravando na melhor qualidade. Eu tô gravando na melhor qualidade. Cadê o ferimento? Olha essa ali. Olha essa ali. Montar no bicho. Ué, o que que apareceu montar nesse bicho, cara? O cara tá vivo ainda? Desce nessa porra aí, filha da porra. Desmonta. Para realizar. Cara, olha o gráfico dessa porra, cara. Cadê o foco? E aí, cara? Porra. E aí, cara? Porra. E aí, cara? Eu tô gravando na tava para realizar no bloqueio perfeito. Pressione o triângulo após o bloqueio perfeito. Coloquei o merda que eu fiz. Cara, que coisa vergonhosa, cara. O que que é isso, cara? Que que é isso? Meu Deus do céu. Missão iniciada. Atacaram o ferimento. Não tô conseguindo atacar o ferimento dele. Após iniciar na noção, você pode disparar, senão você pega o diário de outros jogadores. Peça ajuda. Cadê o... Não, 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 não. Cara, meu Deus do céu. Eu tô... Eu não tô acreditando no que eu tô vendo, cara. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Sério mesmo. Não tô acreditando no que eu tô vendo. Eu tô acreditando no que eu tô vendo. Eu amo. jogável. Tô nem falando que o jogo é ruim e tal, mas isso aqui não, caralho. Isso aqui pra mim não tá funcionando. Olha a qualidade dessa merda, cara. Caralho, que é essa, cara? Ah, Baltar, mas o Playstation 5 pode mais. Aí, pode, mas e aí? Fizeram? Olha isso aqui, olha a qualidade da textura aqui, ó. Olha aqui embaixo, as pedras aqui. Dá pra ver os pontos aqui, ó. Aqui. Porra, olha. Tá de sacanagem, caralho. Tchau, tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti